Música 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 Vamos programa Agora Fechei Fechou não Não, fechou não . . . Eu tô subindo muito na fuga É, mas eu tô subindo muito no avião Não faz as coisas que eu tô subindo Calma aí, eu não adiço para subir Oi, vagabundo! Olha o dedo tremendo Tô tremendo, mano Ele tem que trabalhar com uma alfimada E ele passou? Passou Chutado demais para o guardião Ele tem que trabalhar com uma alfimada Ele tem que trabalhar com uma alfimada Vai, vai! Pronto! Vai, vai! Pronto! Vai, vai! Pronto! Veio, изв world! Vão инструменты... rebiser Algumas cidadinhas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto